Desde quando te perdi Nos enamoramos Daqui pra frente Sigo o velho ditado Vale mais viver sozinho Do que mal acompanhar Daqui pra frente Sigo o velho ditado Vale mais viver sozinho Do que mal acompanhar Ao sentir-me separado De uma tão linda união Estou a ser castigado Com uma pena sem perdão Eu espero o meu amor Vir a ter a menestia Vem trazer-me o teu calor A minha vida vazia Daqui pra frente Sigo o velho ditado Vale mais viver sozinho Do que mal acompanhar Daqui pra frente Sigo o velho ditado Vale mais viver sozinho Do que mal acompanhar vida mais viver sozinho Vale mais viver sozinho Do que mal acompanhar Do dezam Daqui pra frente sigo o velho ditado Vale mais viver sozinho do que mal acompanhar Daqui pra frente sigo o velho ditado Vale mais viver sozinho do que mal acompanhar Daqui pra frente sigo o velho ditado Vale mais viver sozinho do que mal acompanhado Daqui pra frente sigo o velho ditado